Olha só meus amigos, estamos aqui na região de Esperantina Piauí para fazer aqui uma visita surpresa a nossa amiga Valdina, você que está com saudade dos vídeos da Valdina aí, daqui a pouco vai ter vídeo é o seguinte, a gente já avistou o que está chovendo e já começou, e aí quando começa a chover aqui meus amigos, é muita chuva, ou seja, região norte do Piauí está chovendo todos os dias e animais na pista também correndo com medo da chuva, carros vindo de lá de lá, ou seja, meus amigos vamos já já conversar com a nossa amiga Valdina, é muita burrice na estrada, tudo bem? e a chuva engrossou, e logo nós! chat, estamos aqui em frente à casa da Valdina, uma chuva tão grande, com relâmpago, truvão até para ver aqui a silhueta, e aí a gente não quer descer porque a gente vai se molhar tanto porque a chuva está muito forte, a estrada virou tipo um riacho, aí vamos deixar aqui calmar um pouco para a gente ter essa conversa ali, amiga, com a nossa amiga Valdina olha aqui gente, a Valdina já está chovendo aqui, vamos já entrar e conversar porque senão vai molhar tudo olha que lindo aquele bando ali, já é sua neta, né? é, como a vida passa rápido, a Valdina já é vovó, pois é, é a menina de vó, como é o nome dela mesmo? Vitória Gabriela, e você sabia que ia vir para cá não, né? não, pois é, os vídeos aqui é surpresa, eu vi que você mudou aqui a cor da sua casa, ficou muito bonito, viu? é, ficou ótimo, e um detalhe aqui, aqui o lote ao lado está tudo limpo, né? tem que ter uma cabana ali, né? é, quase tudo, sim ou seja olha quando eu estou mandando para cá chovendo, nasce um mato muito rápido plantou milho ali, é o momento de lazer agora para ali, né? exato e como é que está a criação de galinha? já vi que tem bastante galinha ali, passando ali estou começando de novo, porque eu criei aí, aí tinha bastante pareceu uns caçorros aí comer mais galinha todinha foi mesmo? eu estou criando de novo ah, certo, claro é, não desistir, né? muito bom a senhora vem de uma história de lutas que o segredo é não desistir, né? jamais porque a luz é no fim do túnel, né? tudo bem estou com foco aqui de outras coisas, mas... certo, mas você está feliz? eu estou sim ah, que bom porque nesse momento que as pessoas tanto perguntam para você é para saber se você está feliz porque lá no primeiro vídeo no segundo vídeo foi muita luta, sofrimento e... pois é daquela mulher que estava quase desistindo porque não tinha mais luz no fim do túnel, né? aí viu a luz eu estava falando do seu nome aqui ontem sim você acredita? foi mesmo, mas de bem, né? não, de bem, estava falando daqueles vídeos lá atrás ah, certo você assiste seus vídeos às vezes? não não consegue? eu não gosto de assistir, não lá você vê outra pessoa exatamente sei quem passou agora recentemente por aqui, nossa amiga Socorro foi Vida na Roça com a Socorro gravou aqui um momento, gostei muito do vídeo de assistir, viu? e agora só eu estou aqui querendo ou não, você já foi visto por mais de 6 milhões de pessoas e de vez em quando as pessoas entram em contato cadê a Valdina? o que que ela está fazendo? e ali a sua filha que já está com quantos anos já? 14 14, né? ah, certo foi ela que lhe deu uma nenézinha, né? me deu e tem outro caminho tem? ah, certo mas está dando pra... é levando, né? está dando pra gente... ah, certo não era pra ser agora, não é mais fazer o que, né? está vendo que a vida, às vezes, não é do jeito que a gente pensa, né? e aí os conselhos parece que dissolve tudo no tempo, né? eu não contava com isso, não agora não cadê seu rapaz? está ali ah, certo e mais, tudo bem? tudo bem chegamos aqui com uma chuva tão forte que eu achei que ia nem passar agora porque eu falei, meu Deus do céu, que chuva de benção, né? agora ficou mais... limpou mais e aí como é que você está vivendo assim? está trabalhando na cidade, ou? não, estou parada parada, né? ah, certo já estou por aí, mas não deu certo não entendi mas era trabalhando mesmo nos restaurantes, né? era em casa de família agora ah, certo estava pretendendo arrumar, porque de dia, né? porque ela estuda à noite, aí eu fico com o neném à noite ah, certo eu queria trabalhar de dia sei, cuidado se levar a criança ali, a água pode carregar, está muito forte ali ah, na verdade, você já é o segundo neto, né? é bom não vejo isso como tristeza, vejo isso como conversa, conselho, etc, etc eu vejo que você mudou seu semblante quando é, fazer o que, né? é verdade, é isso mesmo as coisas estão difíceis estão difíceis e não está, né? mas, assim, a idade dela é sim, sim ela é muito nova ela vem gravadora dessa menina que ficou com 12 anos sei, sei como é o nome dela mesmo? Vitória e Gabriel ah, certo pois aí, como está levando a vida por aqui? sem emprego? é, sem jeito é, sem jeito na realidade, eu estou muito afim do meu serviço porque sem trabalhar, complica sei, sei a venezinha foi para lá o dinheiro do Bolsa Família é muito pouco sei, sei gente, por diretriz a gente não pode mostrar esse bom aí o Chaguinha Pescador ficou ali no carro mais unido da mata esperando ali a água passar enfim aqui é do vizinho não é isso, Valdina? é que aí terminou também lhe dando uma força no sentido companheirismo, né? porque até então a sua casa ficava bem distante lá das outras e já agora você tem vizinho ah, certo quem é aqui em frente? aqui é um pastor ah, certo entendi qual é o nome dele? Celso ah, certo pastor Celso pronto, e aqui o seu filho que já é de maior, não é isso? é tudo bem, meu amigo? está doente aí de um pé não foi trabalhar está trabalhando mas hoje ele não foi não jogando bola foi? não foi lá no serviço mesmo está trabalhando onde é? lá ali lá dos prazer ah, sim mais de que? nas quinta lá do lado ah, serviço de roça, né? aham mas não está estudando não? está, eu estudo de noite ah, certo não desisto do estudo meu nome meus amigos meu amigo tem quanto tempo eu gravei o primeiro vídeo contigo? lá? é na sua primeiro vídeo que eu gravei com você você sabe que eu nem sei ele tinha uns 6, 7 anos, né? primeiro o primeiro daquilo primeiro vídeo que eu gravei com você quando eu eu acho que ele tinha mais ou menos isso e você foi tratar um frango nem sequer uma faca para cortar um frango você não tinha e aquele sofrimento e de repente começou a entrar doações e veio a casa e veio a mobília e veio muitas emoções tem toda uma história ele tem 16 hoje certo tinha mais ou menos isso você foi vista com mais de 6 milhões de pessoas e muitas pessoas ficaram na torcida para você ter um conforto dias melhores porque não foi fácil e aqui está uma casa com a varanda muito bonita bem organizada limpa principalmente uma tarde como essa que choveu deixou o ambiente mais maravilhoso pronto você fechou e agora eu quero mostrar aqui a sua como é que está a sua casa pode entrar pois é a Vitória Gabriela ficou linda esta foto aqui lá são seus 3 filhos é Kaeliton, Bianca e Bruna aí tem um carpete aqui quer dizer um tapete vou entrar descalço senão vai sujar toda a sua casa porque está uma lama a sal aqui na frente está charosa a sua casa parabéns a limpeza continua né eita que maravilha eu que gravei muitos vídeos com a Valdina pois é e onde você teve a oportunidade de amigos que conheceram a sua história e lhe ajudar e os movem praticamente no mesmo lugar no mesmo lugar nem parece faz tanto tempo que por aqui eu não passava algumas pessoas perguntam mas por que não continua gravando com a Valdina então estamos aqui para mostrar para as pessoas que você está na sua casa está feliz está tranquila e um conforto e segurança para você e seus filhos quartos até parece que você fez uma reforma na casa mas acho que não né não só pintou mas essa cor aqui era antes era que cor? não era branca ah sim sim ficou muito legal essa cor também pronto e a lá a cozinha a cozinha vamos lá a cozinha da Valdina está tudo molhada que a chuva molhou tudo ah sim e o vento também senti barulho de porco tem um porco aí no chiqueiro ah certo e aí aqui é o vizinho aqui bem do lado do seu lado aqui até para dividir aqui uma mão não é isso? acho que o vento para cá gente é porque veio o vento assim então você recomeçou criar de novo as galinhas é tá certo e o forno cadê? o forno caiu caiu né? caiu ah só o lugar lá ainda é o galinheiro não é isso? ainda é pronto pois é isso aí meus amigos aqui essa visita essa tarde maravilhosa aqui na casa da Valdina com muita chuva e com muita alegria vamos conversar aqui um pouco na sala esqueci esqueci das pessoas que me ajudaram não as vezes eu falo aqui das pessoas que me ajudaram eu comento é muito assim sabe? até em você também eu falei uma vez se eu não tinha mais aparecido foi né? você sente a minha falta? você gostaria que eu viesse gravar mais vídeo com você? sim é? sim pois está tudo bem me aguarde as pessoas que me ajudaram a me ver sim compartilhar a sua alegria a sua vitória porque você foi uma pessoa vitoriosa né? pois é em primeiro lugar eu agradeço muito a Deus que colocaram essas pessoas na minha vida e você também né? por conta deles você e Deus em primeiro lugar já hoje eu vivo bem a justiça do que eu via antes com certeza meus amigos e a Valdina morava em uma casa de taipa coberta de palha e tinha só cama para dormir acho que uma cadeira ali uma mesa não era isso? está no primeiro vídeo está no primeiro vídeo esse vídeo parece que o primeiro vídeo parece que mais de 3 ou 4 milhões de pessoas assistiram esse vídeo e comoveu você é uma das histórias lá do início do canal que comoveu milhões de pessoas e onde entrou milhares de pessoas para lhe dar essa força a força foi aqui primeiramente comprado o terreno depois construído a casa e depois mobiliada e aqui está posso dizer que está tudo preservado e me parece que eu estou aqui há há 3 anos atrás quase tudo no seu mesmo lugar com a mesma simplicidade e um cheiro muito bom aqui na casa parabéns continue sempre assim a Valdina que já passou por vários problemas de sofrimento e nossa relacionamentos enfim hoje você está bem amadureceu mais também também você acha que você hoje é uma mulher madura assim para enfrentar os problemas algumas questões às vezes meio assim com o pé atrás com as coisas tenho medo de algumas coisas também mas é fica em frente né sei botar a cabeça no lugar porque a vida nos ensina muitas coisas né nossa às vezes eu tenho medo assim de meter a cara eu tenho medo de eu sou assim meio como é que posso dizer um pouco negativo sei lá sim sim mas medo de que de enfrentar um relacionamento de enfrentar qual o seu medo assim? isso também questão do relacionamento também mas você tem medo de sofrer novamente passar pelo que eu passei? como é que eu posso ficar? é isso acho que no fundo no fundo meu medo é isso de de perder tudo e se como é que isso seria? de voltar ao que você era antes você tem esse medo de passar pelo que você já passou você está querendo chegar onde eu quero chegar não mas eu tenho medo de por isso que eu falei com você agora porque eu às vezes eu não gosto de assistir meus vídeos não gosto ah entendi de ver mas de gravar você se sente se sente confortável de gravar? agora eu estou mais tranquila no começo era tipo assim às vezes eu percebi quando eu decorrei assim nas nossas gravações que você não estava muito bem para gravar e a primeira coisa que eu faço é deixar você tranquila eu não vou forçar nenhum personagem da TV cultural Chico Unzeu que custa gravar um vídeo jamais eu vou fazer isso por quê? porque eu entendo o outro lado então ah Chico Unzeu por que tu grava fulano e tal fulano e tal fulano e tal às vezes é deixando esse tempo passar amadurecer muitas pessoas elas que às vezes nem gravam mais saíram do canal por questão de comentários maldosos você sabe que os comentários também lhe atingiram muito aquele período né porque querendo ou não tem aquele comentário que não é para a gente por exemplo isso a minha filha minha filha Daniela ela tinha um canal por comentários comentários, comentários ela não consegue mais gravar para o canal eu tenho que falar de mim primeiro né então eu lhe entendo perfeitamente quando você não estava bem não estava se sentindo bem por quê? porque tem comentários que ele vem para arrebentar com uma pessoa quando já se encontra muito frasmo muito triste aí porque nesse momento você tem que ter tem que ver comentário de motivação de alegria e não aquele comentário do tipo enfim vou nem falar aqui pois é isso que bom que você está firme e forte né e espero continuar exatamente e desejar para você boa sorte que você está bem e a saúde está em dias é o que parece é? mas você está sentindo o quê? agora nesse momento nada ah então você está bem entendeu? a televisão está funcionando tudo aqui está tudo ao quê? tem internet aqui tem enfim o que está levando a vida? eu como sempre lhe falei eu sou um conselheiro aqui para a Valdina você lembra que eu lhe aconselhei tanto? você lembra que ele dava tanto conselho né então os conselhos que a vida não é como a gente pensa e a gente tem que aprender a lutar e enfrentar isso não é que você esperava ser avó tão jovem tão cedo mas você é avó então é como diz é bola para frente vamos estar a acreditar e que seus netos possam lhe trazer muita felicidade depois como já lhe trazem essa netinha que você tem né? ela tem o quê? um ano? tem um ano e três meses pronto você já deu gargalhada com ela não já não? pois não veja esse lado positivo é claro que a a mãe precisa sua filha precisa não sei nem o que dizer aconselho, acompanhamento enfim para que né? também esse assunto já não não possa adentrar e muito obrigado por mais um vídeo e mande aqui um abraço para todas as pessoas que lhe acompanham em todas partes do mundo que estava com saudade de você certeza um abração para todo mundo todo mundo que já me viram que vão continuar me vendo e o sol está radiante hoje? quem? o sol está radiante? está radiante essa palavra radiante eu aprendi por aqui pois foi pronto e muito obrigado meus amigos muito obrigado cada um e cada uma que ajudou a nossa amiga Valdina ela está aqui firme e forte hoje com quantos anos mesmo Valdina? sua idade hoje? 37 agora mês que vem 37 anos de idade agora ainda muito jovem tá certo? muito obrigado e que muito em breve eu possa estar vindo aqui viu? sim os vídeos com a Valdina você que acompanhou lá os primeiros vídeos meus amigos comente aqui comente aqui que a gente vai dar uma olhada né Valdina? e até o próximo vídeo meus amigos tchau meus amores comenta tę